Minha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Minha Repete agora esta cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não querem mais os meus ouvidos Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria carinha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas as bolas de cristal Minha Minha Repete agora esta cigana Lembrando fatos envelhecidos Que já não querem mais os meus ouvidos Minha 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 Legenda por Sônia Ruberti